Muito bem pessoal, estamos evoluindo muito bem aqui no nosso curso, tá ok? Eu vou mostrar agora uma coisinha nova aqui no Firebird, na SQL, que é o seguinte, a possibilidade que você tem de criar dominios, tá? Então o que vem a ser um dominion, um domain, né, dominios? São tipos de dados criados para que possam ser reaproveitados pelo usuário. Assim é fácil padronizar e facilitar a criação de tabelas, tá ok? Então para mim criar um dominio, o createDomain, o nome do dominio, aí você especifica então o tipo, tá certo? Tu pode especificar o varchar, enfim, o tamanho, tá? Para que isso pessoal? Para que a gente está fazendo isso aqui? Para o seguinte, olha, vejam bem aqui pessoal, que eu vou entrar aqui no meu banco e eu não tenho nenhuma tabela aqui, estão vendo? Não tenho nenhum generator, antes eu tinha apagado tudo, não tem problema nenhum. Então como é que eu faço? Vejam bem, tento entender aqui a situação. Eu vou copiar isso daqui. Isso aqui nada mais é do que eu estou criando então, como se fosse um tipo chamado demichave, como inteiro, tá? E não pode ser not null, tá ok? Então vamos agora, tá? Está criado este meu domain, então aqui se você clicar aqui em domains, aqui ó, que aparece demichave, tá certo? Então está aqui criado ele. Como é que eu uso isso aqui na prática? Da seguinte forma, vamos supor que eu vou criar uma tabela, createTableCidades, aquela que eu apaguei, certo? E aqui dentro, então, eu vou definir então os meus campos, tá ok? Quais serão os meus campos? Serão então, por exemplo, seed, código. Que tipo que ela vai ser? Ah, o tipo vai ser dm-chave. Dm-chave, tá certo? Só isso pessoal, não precisa definir mais nada. Por quê? Porque o dm-chave, eu criei um domínio que estou dizendo que o dm-chave é o inteiro, do tipo not null, tá certo? Então, isso fica fácil que você acaba padronizando. E eu vou botar aqui também o seednome, esse que vai ser então o warchar, veja que aqui eu estou especificando, então, o tipo, o tamanho dele aqui, aqui mesmo. Então, primário aqui, minha chave primária vai ser o seedunderlandcódigo, tá? Então, opa, perdão. Aqui, beleza. Olha só pessoal, esse dm-chave significa então que esse seedcódigo vai ser do tipo dm-chave, tá ok? Vamos rodar isso daqui, beleza. Já deu. Select, então, asterisk from cidades, né? Que é o que a gente criou agora. Veja que apareceu aqui, ó, seedcódigo, tá? Se você vier aqui, e aqui no table, cidades, view no metadados, olha aqui o que é. Qual que é o tipo? É um tipo dm-chave que é not null, tá certo? Ou seja, pessoal, olha aqui, ó, credit, aqui em cima aparece creditdominium dm-chave, que é um inteiro not null. Então, ele já me traz essas características. Isso, qual que é o significado disso aqui? Significa que amanhã depois, pessoal, no momento que você for precisar, então, criar diversas tabelas, para todos os campos iniciais, tu vai definir como você não dm-chave, que ele já sabe que é um inteiro e que é not null, tá certo? Então, é isso aí, um domínio que está criado aí, tá certo? Que pode te ajudar aí na padronização dos teus bancos de dados. Beleza. Agora, pessoal, tem uma coisa interessante também, que é o seguinte, juntamente com o domain, tá, você pode estar implementando também o check. Até vou botar aqui, ó, domain, tá, e check. Então, o que que significa esse check? Pessoal, através, se você juntar o domain com o check, você, além de criar um domínio, tá certo? Você poderá estar, então, validando a entrada desses dados. Então, em vez de você criar uma trigger lá, que vejo que, às vezes, aparece em alguns fóruns, o pessoal dando sugestões de criar triggers para formatação ou validação. Você pode estar criando, então, um domínio usando o check para facilitar, então, neste processo. Então, seria o quê? Create domain dm-chave as integer. Aí você passa, então, a tua checagem, né? Por exemplo, nesse caso aqui, para código, não. O código nunca pode ser, aliás, cheque se o valor dele for maior que zero. Um eventual, um eventual erro ali, alguma coisa assim. Por exemplo, tu poderia dizer, não, eu quero checar que o valor tem que ser sempre maior que zero. Então, é uma coisa adicional que você pode estar colocando, tá ok? Então, vamos excluir agora aquele nosso domínio que a gente criou aqui. Então, drop domain, como é que é o nome dele ainda? É dm-chave. dm-chave. Então, vamos excluir esse cara. Opa! Ah, claro! Ele está sendo usado lá na tabela de cidades. Então, eu não tenho como fazer isso aqui, a não ser, então, que tu alterasse o tipo dele lá. Ok? De qualquer forma, vamos excluir a tabela cidades em si. Até porque... Drop. Eu vou fazer... Você já sabe excluir por aqui, né? Mas deixa eu... Vejo que... Dois cidades... Clicar com o botão direito aqui... Claro, vocês já sabem apagar através do drop, mas... Já que estou no finalzinho aqui do IB console, então, você pode vir com o botão direito aqui, excluir aqui e deu pra bola. Tá ok? Então, fica bem mais fácil. Tá? Domínio, na verdade, também pode fazer isso aqui, né? Pra excluir, mas... Como o domínio a gente não tinha excluído nenhum, vamos excluir via SQL mesmo. O domínio do mine. Então, é dm-underline-chave. Vamos agora excluir ele. Pronto. Não tenho mais nenhum domínio aqui. Eles têm algum probleminha de atualizar aqui na hora. Tá? Mas ele, de fato, não tá mais aqui. Vamos abrir de novo aqui. Ó, vejo que agora eu não tenho mais ele. Então, vamos criar agora, pessoal. Este domínio aqui. Bem como a gente... Bem como eu mostrei aqui. Ctrl-C. Tá? Beleza. Bom, a partir de agora, pessoal... Se eu criar aqui, então... Veja, deixa eu só fechar aqui. Aqui eu tenho dm-chave aqui. Aqui, ó. Então, tá aqui ele. O constante, ou seja, a integridade, ele checa se o valor for maior que zero. Certo? Tá aqui, então, o metadados dele. Tá ok? Tá aqui. Agora, se eu criar, então... Nem fizemos createTable, cidades. Né? Então, eu vou criar, então, o seed código. Que vai ser o quê? Do tipo dm-chave. Vírgula. Tá? E seed nome, que vai ser um varchar, por exemplo, d30. Tá? Então, agora eu vou... Eu vou finalizar por aqui já mesmo. Tá? Eu poderia criar o primeiro aqui. É só para a gente poder testar mesmo. Tá? Então, tá aqui a nossa tabela criada. Tá certo? Olha aqui o metadados dela. Olha aqui, ó. É do tipo dm-chave. Tá? Que automaticamente ele sabe, então, que é um tipo inteiro. O valor dele terá que ser sempre maior que zero. E não pode ser nulo. Tá ok? Isso, então, é mais um sinal de integridade dos dados, de padronização, de segurança e de organização aqui das tuas tabelas. Tá ok, pessoal? Você que vai trabalhar ali como analista, etc. É importante conhecer esses recursos, né? E, claro, tem características específicas que são do Firebird, mas, no geral, é SQL. Tá ok? Então, valeu. Um abraço. Até a próxima videoaula. Tchau.